Boa noite pessoal, bom dia ou boa tarde, não sei qual momento você vai ver esse vídeo, ó, esclarecimento aí ó, do produtinho aqui tá, ó, cadeado, pado, o mesmo segredo, tá, quatro chaves, quatro cadeado, o mesmo segredo, tá bom, vem assim, fechadinho, arrumadinho, tá bom, bom, vamos dar um exemplo de utilidade, tá aqui ó, o pessoal acabou de colocar essa essa porta, esse portão, vamos dar uma olhada aqui ó, tem um cadeado no ferrouro superior, um cadeado no ferrouro inferior e o cadeado da trava central, o da trava central não tá vendo que ele tá fechado aqui dentro, pessoal, mesma chave, tá bom, mesma chave, tá, tá aqui, mesma chave, beleza, olha, apareceu até um visitante aqui essa noite, meu Deus, que bonitinho, ele já tá indo embora já, viu, não vai ficar pro final, chegou mais um participante aí, e aí Vitor, ó, vai aparecer no YouTube aí, aí a gente dá os direitos autorais lá, viu, fechou aqui embaixo também, abriu, né, quer dizer, eu não tô fechando, tô abrindo, abriu, mesma chave, mesma chave vai abrir aqui também, abriu, 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 passagem livre, facilidade, uma chave, 4 cadeado, beleza, isso é o que eu queria passar hoje.